Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que o povo diz ele é lá em Pouso Lotto, como é que os caras dormem na cascazinha, na verde, né Rodolfo? Ah, caramba, como é que os caras... Ele é de arcos A polícia veio aqui e falou qualquer coisa para me passar para ele Aham É jornalista Ah Entendi Aqui Ele tá bem o cara? Rapaz, ninguém sabe que ele tem agora não Explica para mim, como é que foi esse acidente aqui? Não, eu vim em sentido da Fernão Dias Você veio de onde? Just fora? Não, é, também de Caxambu Caxambu Sentido, sentido, pega a Fernão Dias Certo Na hora que eu dei de cara, a carreta aqui contra a mão Ah, tá A carreta entrou contra a mão aqui Então ele saiu de lá Isso E veio na contra mão Passou por aqui, ó É Aqui Nessa via, nessa pista aqui Isso Entendi Aí ele encostou no poste? Não, não Para não bater de frente Eu tirei do lado de ali O senhor que encostou no poste? Não, não Ele que pegou no poste Ah Eu tirei do lado direito para não bater de frente E ele puxou para o lado de lá E ele passei de lá E eu para não bater de frente Eu puxei para o lado de cá Aí você puxou para cá Puxei para cá Você acabou tombando também Fui tombando Isso foi mais ou menos a meia-noite? Meia-noite de quarenta Começo da madrugada, então Aí quem que veio socorrer? Foi o SAMU ou o nosso? A nossa ambulância daqui da nossa cidade Demorou muito, não? Olha, demorou muito para tirar o rapaz É, né? Aí o SAMU veio e levou para Três Corações Aí vocês não sabem ainda a situação Agora o senhor está bem Eu também Você estava sozinho? Estava sozinho Ele também estava sozinho? Estava sozinho Ele não estava conversando? Não, não chegou na hora ali Ele pediu água Ele ficou preso às ferragens Mas não estava É, só pedindo água Mas isso aqui O que você acha que é? Só perícia, né? Não, ele deve ter perícia Você acha que deve ter cochilado Freio Só perícia para falar, né? É, né? Não tem como Aí entrou Ele entrou com outra mão Qual que é o nome do senhor? Sérgio Sérgio? Cristino Alves Cristino Alves Você veio de Caxambu Você carregou em Caxambu? Não, eu carreguei em Rio de Janeiro Rio de Janeiro Você deu uma descansada em Caxambu E seguia para onde? Está seguindo para Ribeirão Preto Ribeirão Preto Para poder entregar Que carga que é? É chapa? Chapa de aço E o que é aquela carga? Aquelas pedras? Calcário, né? Em pedra, né? Certo Então tá beleza Obrigado, viu? Você vê a sinalização Tem a sinalização É, ali tem Ali é obrigatório É obrigatório pegar para lá Mas ali foi uma incidência dele Às vezes É obrigatório pegar para lá Ele pegou para cá Entendi Aí ia dar de frente comigo É verdade A polícia esteve aqui A polícia rodoviária A militar rodoviária Tá certo Registrou tudo Olha, a polícia entrou na contra mão aí É incrível que você vai ver É A polícia rodoviária